Fala família, boa noite, bom domingo pra vocês aí, né, um final de domingo, né, resolvi fazer uma live de última hora aí, vou tentar pegar umas operações aqui, né, altecer. E aí Seria uma ótima venda aqui, galera, mas aqui tá com uma vela de força saindo de Doji. Tá retraindo, tá vendo? Se tivesse pavio aqui, se tivesse Doji aqui, a gente poderia pegar uma venda aqui em cima aqui. Doji. Aqui é uma acumulação pro preço continuar caindo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí Aqui seria uma venda, mas não vou pegar não, tá família? Quando eu vi como é que essa vela chegou aí, então não vou pegar. Tá coincidindo com a 38 da Fibo. Interessante, hein? Interessante, hein família? Tá testando, testando, testando. Tem esse fundo aqui, aqui seria um pullback, tá? Só que esse pullback aqui, essa vela aqui já se aproximou. A gente tem que entender com o seguinte, rapaziada. Vamos lá, ó. Aqui teve essa vela aqui, essa vela anterior, ela foi lá em cima e voltou tudo, certo? Se ela ficasse vermelha, show de bola, pressão vendedora. Porém, o preço foi lá em cima, voltou tudo. Agora o preço tendo lá em cima de novo, família. Quer dizer o quê? Interesse do preço para uma alta, entendeu? Então, é uma vela que também deixou muita pouca retração, ó. Parece que a força vendedora não conseguiu colocar o preço abaixo desse valor aqui, desse preço, né? Já teve uma pressão compradora ali, rapidamente, né família? E aí, ó, o que tá acontecendo aqui? Tá rompendo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma operação a favor desse movimento aqui, família. Que querendo ou não, a gente tá aqui, ó. A gente tá na acumulação, ó. Uma macro de baixa, certo? Topos e fundos descendentes, isso aqui pode ser só um pivô de baixa, tá? Só que se a gente dar um zoom aqui, família, aqui a gente tá com, ó, topo mais alto que topo anterior e aqui esse fundo aqui, ó, tem que ter uma região de suporte, tá vendo? Uma região de suporte aqui, ó. Então, querendo ou não, aqui o preço tá querendo iniciar uma alta, família, tá? Ela já perdeu essa LTA, tá? Possivelmente ela vai vir buscar esse pullback aqui, ó. Dessa LTA aqui, deve buscar o pullback. Deixa eu ver se tá coincidindo com alguma coisa. Show de bola, tá coincidindo aqui, família, ó. Com uma armadilha, ó. Aqui a gente teve a resistência, rompeu, desrompeu, o preço despencou. Aqui tende a ser uma região forte pra retração, ó. Tá coincidindo com a média de 200, tem uma LTA aqui. Se ela toca aqui em cima, maravilha, família. Olha lá, o preço tá rompendo. Vou pegar a favor, família. A gente já tem três, média apontando pra cima, né? Porém, a média de 200, que é de longo prazo, ainda tá apontando pra baixo. Aqui seria uma ótima venda se tivesse pavio, se o Sabra tivesse deixado pavio. E se aqui não fosse um 2G também, né, família? OTC tem que ficar de olho, tem que ficar esperto, família. E aí E aí E aí E aí Não sei se está subindo, hein? Vou buscar lá a nossa região. MSD. Já é interessante aqui, ó. Tem que descer na média, tá, família? Só pega se ela for lá na média lá, mano. Aqui já seria uma venda agressiva? Já seria uma venda agressiva. Por exemplo, se a gente ver aqui, família, a vela for lá em cima e rejeitou a alta, tá vendo? Então, só pega aqui por segurança, ó. Peguei uma aqui, top. Se descer, vou pegar outra, família. Se descer na de 10 aqui. É uma última entrada, tá, família? Aqui, ó, o preço simplesmente, ó, tocou nesse suporte aqui, ó, reversão. Tocou aqui e está querendo fazer reversão também, tá bom? Aqui a gente tem um golfo de alta, uma vela que foi lá em cima, ó. Essa vela aqui foi lá em cima, rejeitou. Só que essa vela aqui mostrou uma força compradora, rapaz. Tá vendo, família? A vela é uma vela grande, tá vendo? Você vê que desse período aqui, ó, desse time aqui, é a maior vela do time, tá vendo? Mostrando força compradora. Por isso que eu peguei aqui, com essa confluência toda aqui que eu estou conseguindo enxergar. Tá bom? Pode ser que respeite, pode ser que não respeite. A gente também está em OTC, tá? Lembrando que o OTC tem as piadas, tem a piadinha da corretora e tal, faz parte. Mas aqui é uma entrada top, tá? Tá testando muito, não gosto quando fica testando assim, família. Por isso fica testando, testando, testando. Geralmente quando ele fica testando, 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 ele quer romper, tá, família? Mas é isso aí, vamos meter em marcha. A gente fez uma ótima análise. E é isso, aqui também seria uma venda, tá? Seria uma venda, só que eu não gostei dessa vela aqui. É uma vela que rejeitou a baixa. Aqui é uma vela de reversão, tá bom? Isso aqui pode ser um pivô de alta, tá bom? Eu já dei uma entrada aqui no OTCAD de boa. Vou ficar tranquilo, tá? Mas aqui seria uma ótima entrada, tá, família? A ponta do pavio aqui. Reverteu tudo, top. Aqui seria uma venda também, mas não vou pegar, tá? Procurar outro pá. É, o SDZAR. Se espar aqui, vai que coloca uma benção. Ó, família, aqui a gente tem um pullback, tá? Interessante, o preço, ó. Tentou cair, não conseguiu. Temos um 2G aqui, o que deixa essa repetição de vela um pouco fraca, tá? Mas querendo ou não, aqui a gente pode ter um ombro, cabeça, ombro vestido também, né, família? Tá interessante, família. Vamos ver. Eu quero que essa vela aqui não deixe pavio, eu quero que ela seja uma vela cheia. Que aí eu pego um pullback aqui pra próxima, tá? Principalmente aqui que a gente tem o quê? A gente tem rompimento de resistência, tem uma média aqui também, ó. Rompendo a média de 100, tá? Temos uma vela de força, temos rompimento dessa LTB. Então, o preço aqui tá nos dizendo que há interesse pra uma alta, tá bom? Então, pegamos uma ótima moinha aí, rapaziada. Entramos com 10 reais, sem problema. A gente tá no OTC, então no OTC eu não gosto de... Vou colocar outros valores, tá, família? Deixa eu ver, vamos ver. Qual a minha estratégia, família? Minha estratégia é analisar o gráfico, é ver o que o gráfico tá me dizendo, tá? Aqui é um pullback interessante, família. Só que aqui é um tipo de pullback que é tão na cara, tão na cara, tão na cara, que eu acho que pode trolar, família. Tá? É um pullback aqui que é pullback de livro, praticamente. Eu queria pegar aqui, ó. Aqui. Aqui seria o melhor ponto, família, aqui, ó. Por quê? Aqui a gente tem essa resistência aqui, ó, intermediária. Temos duas médias e temos isso aqui, ó, o pullback dessa LTB, né? Se a gente botar aqui, ó, na ponta do pavio. Aqui a gente tem uma armadilha, mas eu não vou pegar. Ainda tem muitas médias ainda pontando pra cima. Deixa eu ver aqui. Aqui seria um pullback direto, aqui. Ó, respeitou aqui também, ó, lindamente. Aqui a gente tem um suporte. Aqui a gente tem um suporte, a região de armadilha, que seria uma compra, família. Só que, pô, a gente tem... Se eu não gostei aqui, seria uma compra aqui, família, ó. Aqui na taxa de unha, ó, 1.36500. Só que, sinceramente, família, vela de reversão, vela de confirmação. Isso aqui pode ser um pivô de alta, certo? Mas eu não tenho nada ainda. Isso pode ser e pode não ser, né, família? Aqui, ó, rapaziada. O preço ainda não rompeu essa LTB. Tinha que romper pra pelo menos me dar um sinal forte de reversão. Não rompeu ainda, não vou pegar, não vou me arriscar ali, não. Deixa eu ver aqui. O preço, se ele romper esse suporte aqui, eu vou pegar um pullback. Aqui vai ser ombro, cabeça a ombro, né? Eu gosto de entrar em ombro, cabeça a ombro. É... O SD. Ó, você vê que aqui a gente trazou essa Fibonacci aqui, ó. O preço bateu na 38, ó. Respeitou. Bateu na 50, respeitou. E agora tá querendo fazer uma reversão, tá vendo? Se ele vim na minha 1.8 aqui, ó. O preço tende a respeitar. Porque ele respeitou a 38 e a 50, entendeu, família? E é isso, família. Desculpa, tá aí, tá de camiseta. Eu tava assistindo uma série aqui, aí... Já vou operar ali um pouquinho. A gente tem três toques nesse suporte, ó. Aqui foi aquela armadilha que eu falei, galera, tá vendo? Aqui a gente tem um suporte interessante também, só que tem três toques. Essa vela tinha que respeitar. Deixar a retração pra eu pegar na próxima compra aqui embaixo. Mas ela já tá rompendo, família. Deixa eu ver... Aqui a gente tem uma bandeira. Ó. Essa é um padrão de alta, de continuidade. O preço ele busca essa projeção aqui, ó. Aqui, ó. Aqui seria um pullback já aqui na ponta, aqui nesse fundo, nessa resistência, né? Que agora vai virar suporte. Só que não tá deixando a retração, ó. Aqui tá interessante, ó. Um, dois, três, quatro toques. Se essa vela ficar verde, eu posso pegar uma compra aqui na medida de 20. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Se ela desse o tirão aqui embaixo, eu compraria. Aí, família, é só aguardar agora. E é isso aí, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bitcoin pode estar querendo fazer uma bulltrap, né? Bulltrap não, desculpa. É uma bettrap. Só que tá bem estranho o Bitcoin, pra ser sincero pra vocês. Não tem volume nenhum de compra. Bitcoin tem uma divergência também. Tem uma operação aqui de venda na BNB. Talvez eu tenha que fechar. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, interessante aqui, família. Esse região tá deixando bastante retração, tá vendo? E é o que a gente gosta, retração. Toda a ponta desse pavio aqui. Tinha que vem aqui, ó. Mas, sinceramente, família. Muito intermediário. E app. Estou com todos os gráficos abertos não Deixa eu tirar aqui Vou botar essa estrelinha aqui Que fica mais fácil Olha A gente ganhou o que? 8, né? 8,50 9 mais 9 é 18 Deixa eu ver aqui Deixa eu marcar os pares Esse aqui está muito feio Ela vai romper tudo A família aqui parece ser ombro cabeça a ombro Aqui é ombro cabeça a ombro de livro mesmo Aqui é de livro família Ombro cabeça a ombro de livro É aquela que mostra no livro Ombro cabeça a ombro Deixa eu ver aqui Qual o ZPY Respeitando a média de 10 Está muito feio Fiz uma armadilha Confirmou reversão Aqui só que está muito feio vai tocar ali embaixo para pegar a compra acabou no time pode ser que a respeito para final de vela não 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 que eu vou dar uma saída, tá? Tô aqui ali embaixo, ali. Vou ir no condomínio aqui, atender o amigo ali no portão. A gente tem golfe de alta. Confirmou. Bela de reversão, bala de confirmação.